Tá precisando de dinheiro? A TVLAR sempre ajuda na hora do aperto. Agora você pode antecipar o saque aniversário do FGTS. Na TVLAR você pode antecipar até 10 saques aniversário. De forma rápida e sem burocracia, o pagamento é anual. Não afeta outras linhas de crédito e o dinheiro tá na conta em 24 horas. Já tá na hora de passar na TVLAR e antecipar seu saque FGTS com segurança. TVLAR, aqui você é de casa. TVLAR, aqui você é de casa.